E aí, viajante, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o canal do Mapa de Viajante e nesse vídeo eu vou dar continuidade à nossa viagem pela Tailândia. Seguindo a nossa viagem pela Tailândia, a gente chegou em Chiang Mai, no norte do país. Isso depois de passar por Bangkok e fazer um desvio até Luan Prabang, no Laos. A gente passou pelo Laos antes de voltar para a Tailândia porque no nosso caso fazia sentido financeiramente. Mas para chegar em Chiang Mai a partir de Bangkok é muito fácil. Essa é uma das rotas internas ali na Tailândia que é muito barata. Tem voos diários e diretos saindo de Bangkok para Chiang Mai. E também tem voos diretos saindo de outros lugares turísticos na Tailândia, como Phuket e Krab, por exemplo. Também dá para ir para Chiang Mai de trem saindo de Bangkok. A forma mais comum e utilizada pelos turistas é pegar um trem noturno. Ele sai um pouco mais barato do que a passagem aérea, mas são 13 horas de viagem. Chiang Mai é um destino turístico na Tailândia, mas eu acho que por não ser um lugar de praia ele não é tão famoso entre nós brasileiros. A cidade é um lugar histórico muito importante para a Tailândia e por isso os principais atrativos turísticos por lá é justamente a parte cultural, os templos e a história relacionada ao budismo. O melhor lugar para ficar hospedado em Chiang Mai é próximo da cidade antiga, que é onde praticamente tudo acontece. Esse bairro é cercado por umas muralhas, ele tem o formato de um quadrado, então é fácil de se localizar. Dentro desse grande quadrado você vai encontrar templos, mercados noturnos, tem restaurantes, cafés, spas, casas de câmbio, está tudo lá. A gente ficou hospedado num AirBnB um pouco ao norte de uma das muralhas e não foi um lugar tão legal. Eu recomendo procurar por hotéis e hospedagens ou dentro da muralha ou então próximo à muralha leste. No post lá no blog tem mais dicas lá de Chiang Mai incluindo algumas opções de hospedagem, vou deixar o link aqui na descrição. E no guia de viagem que a gente tem na Tailândia também tem mais dicas de Chiang Mai e mais dicas de hospedagem por lá. A gente foi para Chiang Mai no início de janeiro. Lembrando que para viajar para a Tailândia, de um modo geral, os meses mais recomendados são a partir de dezembro até março, que é quando é o período mais seco. Em Chiang Mai, por não ser um destino de praia, você até pode ir fora desse período de seca. Mas eu não recomendo ir entre os meses de agosto e outubro, que é quando ocorrem as monções, que são aquelas chuvas torrenciais no sudoeste asiático. A gente ficou cinco noites em Chiang Mai, sendo que três dias a gente usou para fazer turismo e os outros dois dias a gente fez um retiro de meditação. O primeiro dia a gente usou para conhecer ali a região da cidade antiga. A gente começou visitando o Templo de Prata. Esse Templo de Prata foi construído há muitos anos atrás, mas ele já passou por várias reconstruções. A última terminou em 2004. Esse templo é bem diferente em vários sentidos. Ele tem as inscrições tradicionais que fazem referência à vida do Buda, mas os criadores tomaram algumas liberdades e colocaram algumas, não sei se dá para ver, em Nova York, Washington, Cairo, algumas referências de cidades pelo mundo. Tem até o Rio de Janeiro aqui. E daí aqui no final, depois de Berlim, tem os Vingadores. Dá para ver o Hulk ali em cima, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Capitão América. E uma particularidade sobre esse templo, em relação aos outros que a gente visitou aqui na Tailândia, é que nesse templo mulheres não podem entrar. E a justificativa para isso é que esse templo é um terreno sagrado e também porque aqui é onde os monges são ordenados. Então, os monges não podem tocar mulheres, então eles sugerem que a presença de mulheres pode estimular que involuntariamente os monges quebrem os seus votos. É muito comum aqui nos templos eles terem essas flores, essas oferendas, o pessoal compra e daí coloca ali no templo. Você vê bastante gente rezando em várias partes da cidade, não só dentro dos templos, mas nas cidades tem pequenos templos e tem essas oferendas também. Às vezes tem comida, mas geralmente são essas flores amarelas. Depois de visitar o Templo de Prata, a gente saiu caminhando pela cidade antiga para explorar um pouco mais. A gente parou para tomar um café e para almoçar. Isso aqui que eu estava procurando a viagem inteira. Pad Thai, 10 reais. Fried rice, 10 reais. Omelete, 8 reais. One Pad Thai, one fried rice. No spicy. Yeah, spicy outside, ok? And fried rice with shrimps. Pad Thai, khao haku. Khao Pai Pum. Khao Pai Pum. E também é uma ótima oportunidade para fazer uma massagem tailandesa. Eu recomendo fortemente que você experimente a massagem tailandesa, mesmo que você não seja muito adepto de massagem aqui no Brasil. Primeiro porque a massagem é muito boa mesmo. Em segundo, porque faz parte da cultura da Tailândia. E terceiro porque é muito barato. E ali em Chiang Mai foi onde eu fiz a massagem mais barata de toda a viagem pela Tailândia. Ainda no primeiro dia, ali em Chiang Mai, a gente fez uma excursão para conhecer outros dois templos. A gente optou por fazer a excursão guiada primeiro para ter o suporte do guia, para explicar um pouco mais sobre os templos. E depois porque esses templos ficam um pouco mais distantes ali do centrinho de Chiang Mai. Mas dá para visitar os dois templos por conta própria. Você pode ir de táxi ou de tuk-tuk. O primeiro tempo que a gente visitou foi o Wat Umong. É um espaço bem grande e o tempo que a gente ficou lá dentro não foi suficiente para explorar todo ele. Depois a gente partiu para o Doi Sutepe, que é um dos templos mais famosos ali de Chiang Mai. Ele fica no topo de uma montanha. A gente veio assistir o pôr do sol aqui, daqui a pouquinho. Na verdade o sol já está se pondo. E aqui é a vista da cidade, 1.600 metros de altura, acima do nível do mar. Não sei qual é a relação aqui da cidade. Mas dá para ver bem aqui a cidade amuralhada, aquele quadrado onde fica o centro e os principais templos. E aqui é o aeroporto. No Doi Sutepe a gente assistiu ao pôr do sol e depois participou da chanting ceremony. E é quando os monges fazem várias orações e os turistas podem participar e se quiser inclusive fazer oferendas. E à noite, se você ainda tiver pique, você pode explorar um dos vários mercados noturnos que tem ali por Chiang Mai. Aos domingos acontece o Sunday Night Market, bem no centrinho ali da cidade antiga. Foi um dos mercados noturnos mais legais que a gente conheceu na viagem da Tailândia. Tem várias opções de comidinhas locais para experimentar. Ah, pega um bolinho daquele lá para mim, ó. Tá. No segundo dia, a gente fez uma excursão que saiu de Chiang Mai até a cidade de Chiang Hai. Chiang Hai fica a duas horas e meia, três horas mais ou menos de Chiang Mai, bem mais para o norte, quase na divisa com Mianmar. A principal atração de Chiang Hai é o Templo Branco. Chegamos no Templo Branco. Esse templo aqui, ele tinha um templo no lugar dele, estava todo destruído. Daí um artista tailandês comprou e começou a reconstruir. É bem peculiar, assim, a gente vai ver um pouquinho mais. Mas ainda está em construção, né? O templo não está finalizado. Isso aqui representa o inferno, as almas do inferno. E a gente precisa cruzar o inferno para chegar no templo. A gente acabou de sair do templo, lá dentro não pode nem filmar nem tirar foto. E assim como tinha lá no Templo de Prata, tem um mural com várias referências pops de filmes, principalmente super-heróis. Tem o Batman, tem o Harry Potter, tem o Pikachu, tem o Matrix. E apesar de isso parecer ser uma coisa boa, a explicação, na verdade, é que isso mostra para representar as impurezas e as imperfeições da sociedade. Mas lá dentro tem esse mural, é bem bacana, só que aqui fora é o diferencial do templo. Ele é todinho branco, ele é feito de gesso e pedaços de vidro, por isso que conforme mexe, ele brilha. Tem uma imagem bem polêmica também do World Trade Center pegando fogo depois dos atentados e com os dragões saindo de dentro das chamas. Ainda nessa excursão por Shanghai, a gente visitou o Templo Azul e depois conheceu o Museu Casa Negra. É um museu bem diferente também e ele tem algumas experiências com realidade aumentada que foi bem legal conhecer. Eu sabia que tu ia gostar. Que doido! Olha isso! Realidade aumentada. Olha, chega mais perto do quadro que tu vem. Essa excursão de ida e volta para Shanghai no mesmo dia, ela é bem cansativa. A gente até tinha considerado incluir Shanghai no nosso roteiro e passar alguns dias por lá, porque além desses templos tem outras coisas para fazer, tem algumas trilhas, cachoeiras. Mas a gente teve que readequar o nosso roteiro e a gente optou por fazer esse bate-volta. Apesar de ser um pouco cansativo, eu acho que ele vale a pena se você não tiver tempo de ficar em Shanghai. E no terceiro dia, a gente foi conhecer o santuário de elefantes chamado Elephant Nature Park. As atrações turísticas que envolvem elefantes na Tailândia, elas são bem polêmicas. O país tem essa cultura de usar elefantes para atrações turísticas e isso sempre gerou muita polêmica. Principalmente as atividades que envolvem a doutrinação do animal ou então que causam doenças físicas e até mentais. Com o passar do tempo, começaram a surgir esses santuários que prezavam por pegar esses animais, que muitas vezes eram abandonados, para cuidar. E lógico que esses santuários também se tornaram atrações turísticas. Chegamos aqui no santuário dos elefantes e vamos passar o dia aqui conhecendo o complexo. É um dos poucos santuários, o único que eu encontrei, eu acho que é um dos poucos que tem aqui na Tailândia de elefantes resgatados. E os elefantes ficam soltos, estão aqui todos soltos. Tem uns lá no fundo também, uns outros animais ali que eu não estou identificando o que é. Tem uns elefantes bebês ali. E a gente acabou de chegar, mas parece sim, estrutura fantástica, muito legal. A gente optou por escolher um lugar em que a interação dos humanos com os elefantes era a mínima possível. Nesse santuário, o Elefantes Nature Park não tem nenhuma interação com os elefantes, como dar banho, dar comida ou subir nos animais. O máximo que a gente fez foi encostar um pouquinho neles. A atividade principal nesse santuário é ficar ali com os elefantes, bem próximo deles, com o suporte dos guias e dos cuidadores. Foi uma experiência bem legal. A estrutura do santuário é excelente. E a gente passou muito tempo com os elefantes. E o almoço, que também estava incluído, foi muito bom. E além dos elefantes, eles também resgatam outros animais, como búfalos, gatos e cachorros. Quem quiser, eu vou deixar um link aqui na descrição para reservar essa excursão. E por fim, a gente fez o retiro de meditação em Xang Mai. E hoje a gente vai fazer um retiro de meditação. Aqui no templo, tem um templo bem no centro da cidade, chama Watsuandok. E eles têm uma escola de meditação e eles oferecem sempre de terça para quarta um retiro de dois dias de meditação. A gente pesquisou bastante também a respeito do retiro de meditação. A gente queria um retiro que não fosse muito longo, que tivesse uma estrutura boa, que também oferecesse as três refeições por dia. Isso porque muitos retiros seguem a alimentação dos monges, que eles só tomam café da manhã e almoço e não comem mais nada depois, na parte da tarde e da noite. E aí a gente encontrou esse retiro do Mong Shet, que é de uma noite só e fica num local próximo ali a Xang Mai. Vou mostrar um pouquinho do lugar aqui, onde ficam os quartos. Separados sempre homens e mulheres, então quartos para duas pessoas com um banheiro. Tudo bem simples assim, mas muito bem organizado, bem limpinho. Aqui fica o centro de meditação. E ali na frente ficou o restaurante e a cafeteria. Tem um post lá no blog em que eu conto mais sobre como foi essa experiência do retiro. E falo um pouco mais também sobre o budismo e sobre a meditação. Se você quiser saber mais, pega o link que está aqui na descrição. Eu recomendo esse retiro de uma noite mesmo para quem não tem experiência nenhuma com meditação. Mas se você preferir, você pode procurar por algumas experiências de meditação que sejam só uma atividade de meio período, por exemplo. Movi... Turning... Dropping... Dropping... Por hoje é isso, gente. Eu espero que tenha gostado desse nosso roteiro por Chiang Mai. Lembrando que lá no blog tem mais informações sobre Chiang Mai. Você também pode baixar a planilha com todos os gastos dessa nossa viagem. E tem um guia de viagem completíssimo sobre a Tailândia. Se gostou, curte, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri